E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, hoje eu tô muito de boa porque hoje eu vou fazer uma trollagem. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou fazer uma trollagem com um amigo meu, que vai ser uma trollagem muito surpresa pra ele, que é o Ian. O Ian, ele tá aqui em casa, tá ligado? E ele tá lá no fundo. E nesse tempo, eu tava lá no meu computador e chamei uma pessoa pra vir aqui em casa pra gente trollar ele. Que é a minha vizinha, Natália. Tudo bom com você? O Ian não sabe que você tá aqui, tá? Ele não sabe que você tá vindo aqui em casa hoje. E ele tá lá no fundo. E como eu te expliquei, né? A gente vai trollar ele pedindo a opinião do biquíni. Você trouxe alguns biquínis aí, né? Trouxe alguns. Trouxe alguns. E rapaziada, ele tá lá no fundo e não faz nem ideia que ela vai vir aqui em casa hoje. E ela vai pegar ele de surpresa pra pedir a opinião do biquíni que ela estiver usando. Mano, ela vai perguntar pra ele se o biquíni é bom pra entrar na piscina. Você já fez isso aí com alguém antes, Natália? Não, primeira vez. Mano, o Ian, ele é meio doidão assim, só que eu tenho certeza que ele vai ficar muito sem jeito. Porque a nossa vizinha aqui, mano, ela é maromba, né? É fitness, né? É fitness, tanto é fitness. E vai ser uma surpresaça pra ele, tá ligado? Vai ser uma surpresaça. Então, Natália, vem aqui, ó. Já vamos lá, vamos lá. Tá tudo aí os biquíni? Tá todos aqui. Tá tudo aí, tá. Ó, usa esse banheiro aqui e fica quietinho, senão ele vai ver que você chegou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar escondido aqui atrás dessa porta e eu vou filmar a reação dele, tá ligado? Essa eu quero ver, essa eu quero ver. Tá pronta? Tô pronta. Vai lá então, que eu vou ficar filmando escondido atrás da porta pra pegar a reação dele. O microfone tá ajeitado aí? Tá. Tá, então beleza, vamos lá. Tá, então beleza, vamos lá. Ai, tu não tomou nada. Ah, ele não chamou de nada pra eu chamar pra pegar a reação. Tá pronto, né? Então, tô em dúvida, ele tem alguns biquíni, você poderia me ajudar, né? Não, mas você já tá de biquíni, mas tá bom assim. Ah, eu vou comprar alguns, a cor também, que eu tenho que ir pra ir pra ser um pingão. Ah, isso aí tá bom, um biquíni, tá igual. Ah, não muda, dá diferença. Não é maior do que não. Não conseguiu me ajudar? Ah, isso aí tá bom, né? Se eu trocar algum, vai gravar com esse vídeo? Eu acho que eu sou. Então, só, tranquilo. Tá bom, vai ser frente. Tá, tá bom. Cadê o mais? Eu achei que ele falava, eu tava esperando me trocar. Ah, não. Não, mas isso aí tá bom. Tá bom? Mas eu vou trocar algum, você pode me ajudar? Posso, mas tá bom, eu vou trocar rapidinho. Ajuda. Já volto. Tá. E aí? Acho que ele ficou meio sem graça, não esperava. O que ele falou? Ele ficou meio, ah, ajuda, tá bom assim. Tá, então troca de novo, rapidão. Vai trocar rapidinho. E cuidado com ele que eu tava falando comigo, fala baixinho, vai lá. Rapaziada, o Ian ficou sem graça ali, hein, mano? Ficou muito sem graça, então vamos tentar tomar cuidado aqui pra ele não me ver, pra ele não se ligar do que tá acontecendo, porque a reação dele tá muito engraçada, mano. Essa ele não esperava, não, não esperava. Tá pronta? Coloquei já o outro. Aí o branco, esse aí eu gostei, ficou bonito, hein? Ó, vai lá então, e qualquer coisa, fala que eu dormi, fala que eu dormi, que eu capotei e que eu falei pra você que mais tarde, a hora que eu acordar, nós gravo, que só tá os seis dois aí. Beleza? Vai lá. Voltei. Voltei. O que você achou desse? Troquei ele. Esse tá melhor. Tá melhor a cor, né? É, mas sabe o documento, porque ele é tomado que caia, ele pode ser escuro na piscina. E ele cai, né? E ele cai. Não, mas esse também vai. Mas a cor ficou melhor, né? Será que não tem pra ele de cair, não? Não. Eu, mas sabe o que eu tô achando? Tá com muita cara de trollagem do Mike, senhor. O Mike, eu acho que ele tá dormindo? Essa permitação de biquíni. É nada, o Mike tá dormindo. Tá dormindo nada, eu conheço ele, velho. Esse negócio é trollagem. Não é, o Mike tá dormindo, vai lá no quarto dele. Tá dormindo. Ô, Mike. Ô, Mike. Pensa foto aí, velho. Negócio de piquíni ali. Bora. Vai, rapaz, chama ele lá. Ele tá dormindo, a gente vai gravar o vídeo só mais tarde, só tá nós dois agora. Tá dormindo, só tá nós dois. Vai gravar lá dois, no canal do Mike. Não, mas ele tá me esperando, ele tá dormindo, agora tá tá nós dois, tô pedindo um topo nenhum aqui. Não, esse aí tá bom, grava um pouco, um pouco com o outro gosa, que eu sou. Não, eu tenho mais um biquíni pra te mostrar. Mais um? Mais dois, na realidade. Meu Deus do céu. É que eu comprei uns biquínis novos, eu quero um biquíni, ó. E o Mike, filmando tudo isso. Ô, Mike. Ele tá dormindo, ele não tá filmando. Sobra na parte dele pra você ver. Cadê o resto desse pequeno? Eu vou lá trocar. Mais um. Mais dois. Mais um aí você chama ele e o cara vai ficar de fã ali. Já volto. Vai, Lô. Rapaziada do céu, ele quase descobriu, mano. Ô, ô, tô aqui, ó. Ele quase foi ali, velho. Ele é desconfiado. Mas ele viu ali atrás? Não. Não viu? Não, não. Não, não viu? Ele tava dormindo lá em cima. E aí, o que ele pensou? O que ele falou? Ele falou que não, era a trollagem sua. Eu falei, não. Ele falou assim, como assim? Só tá nós dois aqui em cima, mas tá dormindo. Mas você falou pra ele vir aqui dentro, vê? Eu falei, vai lá em cima, vê no quarto dele. Meteu o louco. Tá desconfiado. Já bateu a preguiça nele, nem veio. Ó, fala o seguinte, então. Troca lá de... O Guilherme vai encostar ali mais uma vez. Vamos ver o que ele vai falar. E... Você vê que ele vai olhar pra cá, tenta dar uma disfarçada, porque eu tô ali atrás da porta, mas... Vai lá. Já vou. Vai lá. Rapaziada, esse vídeo merece muito like. É sério, porque, mano, a reação do Ian, velho, ali, tá muito engraçado, né? E eu quase fui descoberto, mano. Quase. Um pouquinho, assim, ele ia ver, tá ligado? Então, tô pensando aqui, ó. Ia até dar um ponto estratégico, mano. Pra, de repente, ele não me ver. Bom, vamos esperar eles trocarem ali. A gente vai conseguir, mano. Pegar a cara dele aqui, ó. Mais uma vez, vocês vão ver. E aí? Tá pronto? Mais uma. Aí sim, ó. Vai lá. Eu vou me esconder em outro lugar, porque ele tá quase me vendo. Tá. Vai lá. Vai, vai, vai. Agora ele pode até desconfiar, mas aqui ele não vai me encontrar, porque, mano, ó a moita que eu tô. Olha aqui, tô no meio de uma moita, filho. Tá quase acabando, tá? Meu Deus, não é o último. Não, tem mais um. Ah, não. O que você achou desse biquíni? Certo. O ruim não fica, né? Tá bom? Mas não tá muito colorido. Não. Esse é bem picado, porque tá muito colorido. Tá mais, tá bom. Azul e branco só. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bem bom. Tem mais um, acho que você vai gostar do outro também. Não, tá bom. Esse três já tá ótimo. De quem, tudo igual. Não é tudo igual. Dá diferença no vídeo. Não é nada. Tem que ver as cores, qual vai ficar melhor. Esse aí tem cor, pelo menos, né? O outro, tá branco? É, eu tenho mais um. Então tá. Talvez dois. Aí cheira. Tá, eu já volto. Chama o Mike logo, que esse negócio tá agitado. Rapaziada, agora ele tentou olhar um monte ali pra dentro e não viu nada. Nada. Parou pra vocês, mano, que essa trollagem ia ser sucesso. É a trollagem de 100 mil likes, tá ligado? Natália. Você vai colocar outro? Eu vou colocar outro. Ele ficou procurando aqui dentro e não viu nada. Não, mas ele tá meio desconfiado. É. Não, vai lá. Coloca mais um que ainda vai chegar falando que é trollagem. Vai lá. Vou me esconder aqui de novo atrás da porta. Só que agora, mano, eu vou chegar no meio da opinião do biquíni e vou falar que é trollagem. Agora a gente vai ver a cara de espantado dele, porque, mano, certeza que ele vai ficar meio assim por causa da ex dele, tá ligado? Que a ex dele anda acompanhando os vídeos e ele vai ficar, mano, pistola. Vai falar, eu perdi todas as minhas esperanças agora. Coitado, né, rapaziada? Mas, né, fazer o quê? É trollagem, trollagem. Chega, bora. O último, prometo. Tem como você me ajudar? Ajudar o quê, meus seus? Eu não tô conseguindo amarrar. Ó. Pode apertar ele. Mais forte? Tá bom assim. Nossa, que cheiroso. O quê? Tem que ser cheiroso, né? Primeiramente. Rapaziada, a cara dele tá muito engraçada. E chega de falar baixo. E chega... E aí, ó. E aí, ó. Quase que você me pega. Mas hoje eu peguei o seu, hein? Eu sabia que tinha coisa sua. Marra pequenininho. Tá até vermelho. Que tadinha de prenderinho. Sabia que tinha coisa sua aí. Depois começou a demorar pra você dormir também. Não é difícil, né? Eu acreditei. Rapaziada, mano. No primeiro, ele ficou meio assim. No segundo, ele achou que era trollagem. Mas era mesmo, né? Foi até tentar procurar ali, né? Você tava onde? Mas já tinha mudado, já me esconderijo, irmão. Porque eu sou rápido, igual uma águia, entendeu? Já tava lá, na boita. Lá na boita. Você é filha da mãe, velho. Você só tá aprontando comigo nesse canal. Natália, Natália, agora... Vai de volta. Eu acho que você merece, mano. Uma trollagem de mim pra ficar esperto, entendeu? Não, mas já tá bom, já. Ele falou muitas coisas aí, né? Eu quero ver o vídeo. Eu quero ver o vídeo. Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam do Ihan aí, ó. Dando a opinião dele do biquíni, mano. Se vocês querem mais vídeos assim, deixa também nos comentários. Vou estar lendo aí vários comentários. Então, mano, já comenta aqui abaixo. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Segue o meu Instagram, segue os dois aí, ó. Bom, essa é pra você ficar esperto, né? Da próxima aí, ó. Não, eu tô ligeiro agora. Já toma cuidado já, né, mano? Mas você fez certo. Você desconfiou, você procurou. Mas você viu que você não encontrou, você já foi... Já ficou bem... Já mais ligeiro. Bem soltinho, né? Muito bem tramado. Bem soltinho isso aí. Na hora que ele viu que eu não tava por perto, ele ficou solto, 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 solto. Não é, Natália? Verdade. Bom, por hoje é só. Vamos no nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.